E aí, K-popers, estamos de volta. Hoje eu vou fazer duas reactions pra vocês, novamente, dessa vez do Top Dog. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas eu não consegui fazer reaction ontem, então desculpem. E a reaction do Berry Good, que vocês me pediram aí nos comentários. Então, se vocês também quiserem estar tendo aí uma reaction feita do MV de um grupo que você goste e eu não tenha feito, eu não conheça, enfim, mandem aí que eu faço sem problemas, tá bom? Vamos lá ver Top Dog e depois eu vou fazer outra reaction das meninas do Berry Good, tá bom? Go, go, go! A coreografia com as mãos foi legal. Como é que eles conseguem ficar bonitos até de cabelo rosa, gente? Me explica. A coreografia tá muito legal, sinceramente. Eu esperava algo mais animado, mas tá muito bem elaborado, mesmo. Aí, ele tá ali, menino, né? Debrou o corpo, já. Cara, eu gostei da música. Pode ser a mais lenta do que eu esperava, mas eu gostei. Eles focaram mais na coreografia, né? Tem que ter uma história, assim, atrás. Ao menos eu não entendi a história, né? Às vezes eu posso estar bugada, então... Pera, eu realmente gostei da música. Pera, eu não entendi a música. Poures... Fogos coloridos. Não é fogos, fumato colorido, né? Poures... Poures... Acabou. Tá, vamos falar um pouquinho da MV, galera. Sinceramente, como eu disse durante a reaction, eu tava esperando algo mais animado. Mas eu gostei pra caramba da música, a coreografia também tá show. Eu achei que faltou um pouco alguma história na MV, porque, sinceramente, eu não vi história. Eu vi, tipo, uns closes neles e tal, e aí a garrafa quebrou e... né? Mas eu não vi uma história. Não sei, não obrigatoriamente todo MV tem que ter história, mas não sei. Eu acho que a gente tá numa época que tem tanta história em MV, trilogia... E quando não é trilogia, é um MV, tipo... Que por si só conta um romance ou uma perda ou sei lá, Deus, né? Mas eu gostei, gostei do comeback. Eu não sou, assim, seguidora fiel do Top Dog. Eu não conheço todos os meninos por nomes, conheço um ou outro. Fiquei sabendo que eles perderam o integrante antes desse comeback. Mas eu não sei identificá-los. Mas eu, assim, eu escuto as músicas bastante até. Só que não é um grupo que eu peguei e falei, vou decorar os nomes, vou seguir, você está do grupo. Não, não sou do fandom, mas eu gosto bastante. E eu espero aí que os meninos continuem crescendo com o tempo, porque eles merecem de ser esforçados. São bons cantores, tem bons rappers e merecem. Então, basicamente é isso. Tá bom? Deixem seu like, tá bom, galera? Deixem aí também seus comentários, o que vocês quiserem que eu faça. E sigam o canal, por favor, tá bom? Beijinho, a gente se vê!